A Igreja Pentecostal da Promessa de Jesus Cristo Estou aqui com o Pastor Antônio Olha que legal Tem oração, né? Jeju e oração O Presidente falou Vamos orar e jejuar pela nação brasileira Jesus está no controle, né? Deus é maior Pois é, Pastor Manda um beijo aqui para as pessoas E avisa, a Igreja está aberta? Vou avisar para os amados irmãos Que a partir do meu dia de hoje A Igreja já está aberta Não para um culto Mas para receber os irmãos De quatro, de cinco E eles vão passando por aqui Vão ceando Porque hoje é o dia da ceia E os irmãos Para não fazer aglomeração Tomam a sua ceia Voltam para os seus lares Para cumprir a sua quarentena Pois nós estamos aqui Para ajudar Nós estamos aqui para ajudar Contribuir Para combater Esse vírus Que está se alastrando Em todo o país Em todo o mundo Mas nós vamos se unir Irmãos, em oração E vamos contribuir Com as autoridades Para o nosso município Com as autoridades Do nosso estado Do país E que nós possamos também Ter a nossa contribuição Na questão de educação Você fique em casa Ajude Ajude as autoridades Nós temos orado Bastante Pelos governantes Presidentes 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 Pelo ministro da saúde Secretários de saúde Nosso município Eu creio que o Senhor Estão separado Estão separadas Pois é Aqui tem um irmão Orando Amém Jesus está no controle Epa Vamos orar e jejuar Amém Amém